Cara, tá virando uma perseguição, tá? Sempre que eu sento aqui pra falar com vocês, meu olho ele piora. Tava tudo bem, até agora é pouco. Não sei o que tá acontecendo, acho que meu olho tá pedindo férias. Tiago, vamos diminuir o ritmo, mas aqui não tem isso não. A gente vai seguir gravando, vai seguir produzindo conteúdo, porque abril é um mês muito importante pro Atlético. Abril é um mês onde a gente vai ter compromissos muito importantes. A gente pode até abrir aqui rapidamente pra conferir quais são os jogos do Atlético em abril, tá? Pra gente entender como abril e também maio são meses assim que vão moldar muito a temporada do Atlético como um tudo. Atlético CRB, Atlético Goiás no final de semana. Aí você tem Atlético, Atlético Mineiro na Arena da Baixada. Jogo fundamental pela Copa Libertadores da América. E eu estarei na Arena da Baixada, então deixa um pix pra esse canal. É só apontar seu celular, câmera do seu celular, não do banco, pra esse QR Code que você tá vendo aí. Que você vai ajudar a viagem do canal Três Pontos até a Arena da Baixada. Fluminense, Atlético, Paranense e No Maracana. Provavelmente estarei nesse jogo também. Aí você tem Atlético e CRB, que é no dia 25. E Atlético Mineiro e Atlético dessa vez pelo Campeonato Brasileiro. Então assim, até o mês acabar, faltam dois, faltam seis jogos, cara. A gente já tá no dia 11, então basicamente seis jogos pra 20 dias não vai ser fácil. A gente começa a perceber que o Atlético, em alguns momentos, dá sinal de cansaço. Acho que foi muito nítido perceber isso na viagem até Lima, onde o time parou de correr ali basicamente nos 60 minutos, né? Nos 20, 25 minutos ali do segundo tempo. O time teve uma queda física considerável e junto à queda física você também tem uma queda técnica, você tem uma queda no seu grau de competitividade. Então assim, eu acho que poupar começa a virar um assunto necessário. Não um assunto agradável, sabe? Mas um assunto necessário pra gente começar a fazer alguns questionamentos em relação à preparação física do Atlético. Será que o Atlético errou em demitir o Turo Flores? Foi um assunto que o Nicolau acabou trazendo pra gente. E eu acho que faz muito sentido a gente debater sobre isso. Porque o Túlio era um profissional extremamente ambientado, um profissional extremamente bem conceituado ali entre o grupo de jogadores. Um profissional que a gente sabia que tinha a confiança de basicamente todo mundo ali no clube. E a preparação física hoje no esporte era fundamental porque, cara, é o seu termômetro ali. A gente tem quatro partes do jogo. Técnico, tático, mental e físico. Eu acho que o mental e o físico são os que mais influenciam os outros, né? E a gente tinha um Túlio Flores de campanha de título, né, velho? Não eram Túlio Flores qualquer. Eram Túlio Flores campeão de Copa do Brasil. Eram Túlio Flores campeão de Sul-Americana. Túlio Flores vice-campeão ali de Copa do Brasil também, de Libertadores. Então, talvez o time esteja sentindo falta realmente desse cara que era o responsável pela preparação física do Atlético. A gente não pode afirmar 100% porque a gente não tem os relatórios. A gente não tem nem certeza se o Atlético, ele tá mal fisicamente. E eu acho que o fato de poupar contra o CRB vai pra um lado técnico também que a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu acho que, assim, a gente precisa entender prioridade, cara. Acho que o Atlético, ele tá se confundindo com algumas prioridades nesse começo de temporada, nesse momento onde as principais competições, elas começam. Numa semana que a gente tinha a estreia de Libertadores, eu vi o time titular contra o Cascavel. Teve um preço. O Atlético bem que poderia ter poupado o time pro jogo da Libertadores e resolvia na Arena da Baixada. Sabe? Eu acho que a gente poderia ter um retorno muito maior nesse sentido. A gente poderia poupar contra o Cascavel ou contra o CRB pra ter um time mais capaz contra Goiás e contra Atlético Mineiro. Eu sei que o jogo contra o CRB também é importante. Mas, cara, você deixar de pontuar em um dos jogos mais pontuáveis do campeonato, que é recebendo Goiás na sua casa, e onde, basicamente, a maioria dos times com certeza vai pontuar, vai ser uma tragédia também. Então vai ser muito negativo. O Atlético precisa entender ali prioridades, bicho. Acho que tá tudo muito confuso ainda. Isso não é só culpa do Paulo Turra. Isso é culpa do departamento de futebol como um todo. Principalmente do Filipão, que é o head coach, né? O Filipão não foi contratado pra representar o Atlético em evento. O Filipão foi contratado pra ser o head coach do clube. E, naturalmente, o calendário é uma data... É uma data não. São datas, né? No final das contas, que o Filipão tem que influenciar. Só que o Filipão sempre tem uma ideia de... Ah, é frescura de jogador, que o jogador não pode jogar a cada três dias. Mas eu vou começar a ficar muito preocupado se o Atlético começar a sentir esses sinais físicos, tá ligado? A cada três dias. E, daqui a pouco, fica uma situação quase que irreversível. Então, eu acho que pode se tornar um problema bem grande essa situação de poupar, não poupar. Saber administrar esse grupo como um todo. Saber administrar as prioridades da temporada. Voltado ao lado físico. E, voltado ao lado técnico, eu acho que a gente utiliza mal o nosso elenco. Eu acho que se a gente desse mais oportunidade a jogadores que não necessariamente são titulares, talvez a gente buscasse soluções melhores e jogadores talvez mais ambientados com o futebol que o time joga, sabe? Isso aí é muito importante da gente bater na tecla. É muito importante da gente bater na tecla. Um Christian poderia ter mais minutagem. William Bigode está chegando agora, mas é um jogador que poderia ter mais minutagem. Um... Pô, Thiago Andrade está chegando agora. Não sei se já está pronto, né? Fez seu primeiro treino há pouco tempo. Mas, daqui a pouco, é um jogador que merece minutagem. Um Cittadini, um Alex. E, naturalmente, quando você dá sequência, naturalmente, quando você dá minutagem a esses jogadores, eles podem dar uma resposta técnica superior. Eles podem dar uma resposta técnica mais pronta. Sabe? Então, o que me vem à cabeça é... Pô, quanto mais você insiste no time titular, seu time titular vai ficando mais previsível, seu time titular vai ficando mais cansado, você teria a oportunidade de poupar fisicamente seu time titular e você teria a oportunidade de buscar mais alternativas. Esse jogo contra o CRB, repito, é muito importante. Esse jogo contra o CRB é um momento ali que a gente não pode ver a nossa Copa do Brasil acabando no CRB. A gente tem que ver a nossa Copa do Brasil chegando o mais longe possível. Por que eu falei hoje? É uma possibilidade clara de título para o Atlético. Levando em consideração que outras equipes olham para outros campeonatos com mais afinco. Mas, vai além da importância ou não da Copa do Brasil. Vai dessa administração de objetivos na temporada. Os objetivos do Atlético, eles precisam ser melhores definidos. Quem quer tudo vai ter nada. O Atlético não tem um elenco longo o suficiente para acreditar que ele pode abraçar todas as competições. E ainda mais um Atlético que entende que o elenco não é tão longo, mas também só bota o time titular. Então, de verdade, assim, eu estou começando a ficar preocupado. Óbvio que se eles tomam esse tipo de decisão é conversando com a fisiologia. Óbvio que se eles tomam esse tipo de decisão é conversando com o departamento médico, conversando com o departamento responsável pela administração física desses jogadores. Mas o que a gente vê em campo são 45 minutos bom, ritmo baixo. 45 minutos bom, ritmo baixo. Aí a gente tem que começar a questionar. O Atlético não está correndo por perna ou o Atlético não está correndo por interesse? E eu espero que seja por perna, porque se for por interesse eu vou ficar muito decepcionado. Mas muito decepcionado de verdade. Então, a resposta é a gente deveria poupar contra o CRB, eu acho que sim. Pode não poupar todas as peças, mas faz um time um pouquinho diferente. Cara, Bento, Madson, Matheus Felipe, Pedro Henrique e Fernando. Aí bota, porra, o Eric que não jogou no final de semana com o Alex na volância. Mais à frente faz um meio campo de Christian, Vitor Bueno e Coelho. E no comando do ataque pode pensar no Pablo. Aí no segundo tempo bota o bigode. No segundo tempo vai administrando, sabe? Você acaba de ter, por exemplo, o Danielzinho promovido pelo grupo principal. Cara, esse moleque jogando só com o garoto, ele pode ter um rendimento, mas jogando com o grupo principal, ele pode entrar ali aos 40, aos 35 do segundo tempo contra o CRB e fazer um fogo. O Atlético precisa administrar melhor esse elenco, bicho. Acho que tá virando uma... uma cobrança necessária, assim, pro time nesse momento da temporada, sabe? Uma cobrança necessária. Forte abraço a nós. Lembrando que esse vídeo é patrocinado pela KTO. Enquanto você estiver vendo esse vídeo, talvez esteja rolando o jogo da Liga dos Campeões da Europa, hein? Perde a oportunidade de apostar na KTO, não.